Agora um assunto que sempre acende paixões e polêmicas entre os brasileiros, o caso Lula no Supremo Tribunal Federal. Lá está ao vivo a repórter Carla Lucena. Boa noite, Carla. Se a minha memória não falha, semana passada já tinha formado maioria para anular as condenações do ex-presidente. Aí parece que agora eles terminaram esse julgamento, mas entraram num outro assunto muito espinhoso, que é o Sérgio Moro. Minha irmã, como é que você dá conta de cobrir esse judiciário? Boa noite pra você. Olha, Felipe, eu não vou negar não, eu nutro uma paixão aqui pelo judiciário. Eu acho que é uma área muito interessante de se acompanhar aí jornalisticamente. Mas então, boa noite pra você, boa noite a todos que nos acompanham de casa. E como você disse, esse é um caso que levanta aí sim muita polêmica, muita discussão. A gente teve um fim agora há pouco aqui da sessão do Supremo, o tanto quanto acalorada ali, uma discussão entre os ministros do Supremo. A gente teve que ver o ministro, o presidente Luiz Fux, interrompendo ali, enquanto os ministros estavam debatendo, pra você ver que sim, é uma questão que gera aí muito debate. Mas até agora o que eu posso te dizer é o seguinte, em questão à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, nós temos sete votos a favor de manter a decisão da segunda turma tomada lá no fim de março em relação a considerar sim parcial o ex-juiz Sérgio Moro no caso envolvendo o triplex em Guarujá, lá em São Paulo. Portanto, os ministros estão confirmando. Mas olha, Felipe, eu conto pra você que não acabou não, viu? O ministro Marco Aurélio pediu vista deste caso, então a gente tem que aguardar. Faltam dois votos apenas, que é o do ministro Marco Aurélio e do ministro presidente Luiz Fux, mas a gente já tem essa maioria aí formada, portanto, mantendo essa decisão do ex-Sérgio Moro. E a gente disse que não foi só isso, como você disse, concluiu hoje que os casos do ex-presidente Lula agora vem aqui pra Brasília, pra Justiça Federal de Brasília, tudo começando aí mais ou menos do zero, Felipe. Muito obrigado. O que me conforta, apesar de serem complicados esses temas, é que você vai estar sempre aqui pra explicar pra gente. E traduzindo também essa decisão, é polêmico, mas significa que por enquanto tá caminho liberado pro ex-presidente Lula se candidatar nas eleições do ano que vem, se for da vontade dele e do partido. Muito obrigado, Carlinha. Bom trabalho pra você.